Esse crime, esse crime chocou a população de Sinop. Alô Sinop, obrigado você que assiste também através aí do YouTube e do Facebook, obrigado pelo carinho. Mas Renê, por que chocou a população da cidade de Sinop? Um homem, gente, foi executado a pauladas, pauladas, e teve as mãos e pés amarrados. Renê, que barbaridade, Renê, quanta crueldade, Renê, como isso, calma, não para por aí. Vem comigo aqui, você que está ligado no cadeia, vem comigo e nos dê o carinho dessa audiência. Ao lado desse corpo, olha aqui, bilhete, tinha um bilhete escrito, olha aí, ladrão de quebrada, Pau no gato. Ladrão de quebrada, pau no gato. Mas na realidade, a pergunta que fica é, o que esse homem teria feito? O que é que esse homem fez para morrer dessa maneira com mãos, pés amarrados e na base da paulada? O repórter David Murba traz agora os desdobramentos desse caso aqui, na TV Vila Real, na Record Cuiabá, no Cadeia. David, é com você. O corpo foi encontrado com mãos e pés amarrados nas proximidades do residencial Nico Baracate, em Sinop. Bem, um homicídio com característica de execução, a vítima com as mãos e braços amarrados para trás, ela foi, a princípio, ela foi golpeada, eu suponho que tenha sido golpeada, eu suponho que tenha sido um objeto contundente, pancada na cabeça, pela quantidade de sangue encontrada no local. Posteriormente, ela foi arrastada até um quarto, até uma dispensa ali, que é uma área de construção, né, abandonada, aí a vítima foi abandonada ali. Próximo ao corpo, os policiais encontraram esse bilhete. A investigação ainda está no início, mas, segundo a polícia, o crime tem indícios de ter sido praticado por uma organização criminosa. O local foi isolado e analisado pela perícia oficial de identificação técnica, a Politec, que deve encaminhar em até 30 dias um laudo ao delegado responsável pela investigação, apontando as circunstâncias desse crime. Já o corpo do jovem, que ainda não foi identificado, foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, o IML, para a confirmação oficial da sua identificação. Já fazia um tempo que o cadáver já estava ali, né, a rigidez do cadavério que já tinha se instalado, os livros também já tinham se instalado, e não encontramos nenhuma identificação com o cadáver, nenhum pertence, nada. Agora o cadáver vai ser enviado pelo IML para os melhores exames, né. Aqui o local estava muito sujo, muito sangue, então lá no IML a gente vai conseguir detalhar melhor as lesões. Você viu aí, né, está aí, ó, ladrão de quebrada, pau no gato. Eu já disse, acho que, inúmeras vezes aqui, desde que estou no Cadeia Neles, na TV Vila Real, e você que acompanha o nosso programa Todos os Dias, nessa grande audiência na qual eu agradeço, eu já disse inúmeras vezes aqui, Renê, mas o que é que pode ter acontecido? Pode ter acontecido, são histórias que nós já ouvimos inúmeras vezes, de que esse cara seja realmente o ladrão da quebrada. O ladrão da quebrada, mas para quê, Renê? Para sustentar, muitas das vezes, o seu próprio vício. Nessas porcarias que muita gente começa a entrar ainda enquanto adolescente. Qual é a porta de entrada? É a bebida alcoólica. Depois vira, na erva do capeta, como eu digo aqui, a maconha. E aí vai para drogas mais pesadas, cocaína, êxtase, crack e outras coisas mais. E nós temos aí, infelizmente. Aí quando o cara chega no nível de dependência, ele precisa, ele necessita dessa droga. E como ele não tem grana, não consegue emprego, porque ele vira um zumbi. Essa é a realidade. E mais uma vez, trago aqui a discussão para a saúde pública. Ele vai desembocar na área de segurança pública. Porque ele vai começar a roubar. Ele vai começar a roubar. Quer queira, quer não. E aí ele vira o ladrão de quebrada. Só que, no código penal da criminalidade, no código penal do poder paralelo, eles não admitem o ladrão da quebrada. Então por isso eles escreveram ladrão de quebrada, pau no gato. Como é que esse cara morreu? Na paulada. Sem chance de defesa, com as mãos e pés amarrados. Ou seja, executado. Executado pelo Superior Tribunal do Crime. Por quê? Porque ele roubava na quebrada, supostamente, estou dizendo aqui como já ouvi várias histórias, supostamente porque ele ia comprar, ele ia na biqueira para vender aquilo ou trocar aquilo que ele roubava a troco de drogas. do seu vício, daquilo que ele não conseguia se livrar. Essa é a realidade. E aí a polícia não quer o ladrão de quebrada, porque quando ele começa a entrar na casa das pessoas, porque a quebrada, vou dizer uma coisa para você, 99,9, 99,9, que é a mesma sintonia da Gazeta FM aqui, de pessoas que moram lá, são pessoas de bem. São pessoas honestas, trabalhadoras. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão ligar para a polícia. Olha, a minha casa está sendo invadida. Estão levando botijão de gás, estão levando fio de ar-condicionado, estão levando não sei o quê, estão levando barará. E aí a polícia vai chegar na quebrada. E isso eles não querem. Então, para que a polícia não chegue na quebrada, para que eles continuem dominando o ambiente, ladrão de quebrada, pau no gato. Essa é a realidade que a gente traz para vocês. Infelizmente.